Quando eu aqui cheguei, no aeroporto de Lisboa, muito me emocionei por chegar à terra de pessoa. Ao chegar beijei teu chão, me senti feliz naquela hora, me disse ao meu coração, desta terra nunca vou embora. Ao olhar teu horizonte, meu peito se encheu de esperança, meu coração de imigrante. Sorriu alto como uma criança, senti o teu calor gostoso, como o abraço de um irmão. Céu azul maravilhoso, quem cantou meu coração? Portugal 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 Amo demais tua gente e teu jeito Portugal És um carinho e fama de nação Portugal Sempre presente no meu coração Terra de Camões e Cabral Saramango e tantos trovadores Herculano, essa e quintal Dos nossos grandes descobridores Dos vales, aldeias e bons vinhos Das mais belas praias verdejantes Desta gente que com carinho Desta gente que com carinho Acolhe todos os imigrantes O lugar das possibilidades De portas abertas De portas abertas ao futuro Terra da real felicidade Da paz de um quintal sem muro Pátria mãe da língua mais bela Que fala direto ao coração De linda bandeira toda ela O orgulho de toda a nação Portugal Uma paixão para ser celebrada Portugal Deus te proteja a terra abençoada Portugal Portugal Das maravilhas dos descobridores Portugal Da poesia e dos nossos amores Portugal Um grande amor que carrega o meu peito Portugal Amo demais tua gente e teu jeito Portugal Portugal És um carinho em forma de nação Portugal Sempre presente no meu coração Portugal És um carinho em forma de nação Portugal Sempre presente no meu coração Portugal sempre presente no meu coração Sempre presente no meu coração Quando eu aqui cheguei Legenda por Sônia Ruberti